Música Nesta semana em que se comemora o aniversário de Florianópolis, o programa traz dois assuntos em homenagem à cidade. E um deles é a apresentação do Master Plan do Jardim Botânico. Você confere na entrevista com o arquiteto André Schmitt, que é um dos coordenadores desse projeto inédito no país. Saiba porquê. Música Olhar a cidade através da obra de Martinho de Aro. Eu fui visitar um colecionador manezinho apaixonado pela ilha e pela obra do artista. Vale a pena conferir essa visita. Música Olha que ideia bacana. Vários containers foram reutilizados para dar forma a este espaço super original para fazer arte. Saiba tudo sobre este projeto no programa de hoje. Música 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 Olhar a sucata com outros olhos, reaproveitar, levar para o cotidiano hábitos renovados a partir da arte. Um lugar como este, dedicado à arte original e com conceitos atuais, foi amadurecido e planejado durante três anos. E a arquitetura deu forma à proposta inovadora do local. Alcides, como surgiu a ideia de utilizar os containers aqui nesta obra? Então, o container foi uma possibilidade aventada pelos clientes, em cima de uma ideia de ter uma construção mais sustentável. Porque a proposta dos estúdios, a proposta final daqui, já tinha a ver com o reaproveitamento de sobras, de consumo e tal. Então, por isso que a gente começou a investigar e viu que poderia dar resultado. Teve alguma inspiração, algum projeto que norteou vocês também na hora de desenhar ou não? Não, a gente tinha um tema, nós tínhamos trabalhado muito no programa, entrevistando os artistas, as pessoas envolvidas no projeto. E aí a gente foi dimensionando isso, pesquisando tecnicamente o container para ver o que dava para fazer. Tivemos que aprender, né? É a primeira obra de vocês com o container, né? E já uma obra grande, então... Foi um desafio, com certeza. Foi um desafio. Que tipo de material que tu utilizasse aqui, além do container, para fazer toda essa costura, né? Tem alvenaria também, tem o aço. Como é que foi lidar com tudo isso? Foi complexo? Depois de a gente estabelecer claramente como ia ficar o programa na sua composição final, eu já tinha mais claro como usar o container, espacialmente, inclusive. Então, aqui os containers terminaram abrigando os espaços de uso de menor dimensão. E eles meio que formatam o espaço multiuso, que é um espaço de grandes dimensões, de pé direito duplo e tal. E tudo está costurado por uma estrutura e uma cobertura que cobre o conjunto inteiro. Mas é de metal também? É a estrutura metálica. É a estrutura metálica, telha também? Telha metálica. Foram quantos containers usados aqui? São 10 containers. Como é que foi essa logística? Eu acho que é uma curiosidade. A gente vê isso aqui que está muito lindo, colorido, uma cor muito bacana também, contrastante. Como é que foi essa logística de trazer, provavelmente de Itajaí, eu não sei, onde é que veio? Conta essa história. Então, com o projeto pronto, a gente foi captar quem fosse executar a parte de containers, a estrutura e tudo isso. E como o terreno não era de dimensões tão... Generosas. Generosas assim, a gente concebeu uma primeira parte de subsolo que é todo em concreto, para viabilizar sobre essa laje, o teto, digamos assim, do subsolo. Ele se transformou no canteiro de obras, para a chegada dos containers. Então, um belo dia, teve uma chegada desses containers, eles foram alocados por um grande guincho, na laje, primeiramente, e depois nas suas posições finais. Um a um, os containers foram aprumados e soldados. Todos os recortes dos vãos, círculos e esquadrias foram feitos em Itajaí. O tijolo maciço foi o único material diferente do metal utilizado na obra. Faz o contraponto entre o industrial e o artesanal. O tijolo, ele também ajuda a destacar, mesmo vedando as estruturas metálicas, ele ajuda a destacar o espaço multiuso. Que é, na verdade, onde todas essas atividades, elas podem confluir. Elas vão chegar e vão ter um desenvolvimento nesse espaço de maiores dimensões. Seria um L, onde o espaço multiuso é o maior ambiente. É, no meio desse L, então, está esse espaço maior. Tanto que no espaço multiuso, você vê de dois lados as paredes de containers, do outro os tijolos. Essa cor, como chegaram a esse colorido super bacana? É, mas uma vez foi uma intervenção importante dos clientes, né? Nós, nos foi proposto que poderíamos usar muita cor, que não fossem cores primárias. E aí, saiu isso, né? Bom, a gente vai entrar e o interessante é que esse espaço é um espaço de arte. Então, ele é aberto a várias experimentações, né? É isso. A arquitetura tinha que estar sintonizada, né? Completamente. Muito legal. Vamos entrar. Vamos. Os estúdios de criação, foram preparados para cada oficina de arte. Tem design, artes plásticas, cinema e fotografia. Esta é a maior sala, que reúne todas as artes. É a síntese da escola. Aqui, como nos outros espaços, sempre que foi possível, a gente tentou deixar paredes do container à mostra. O assoalho, como a gente tem uma laje de concreto abaixo dele, são seis centímetros de várias camadas de madeira, de forma a absorver movimentos de impacto muito comuns em dança, né? E a iluminação também, ela toda pensada para viabilizar qualquer tipo de recurso que se queira. Apresentação. Apresentação. Aqui a gente vê também toda essa estrutura metálica, né? Que faz a amarração, tanto do avenaria, como do container, né? Fica bem à mostra. Isso, isso. A gente não escondeu a estrutura, a gente procurou deixar tudo bem à mostra, inclusive a instalação elétrica e de som, ela é toda aparente. Voltando àquela linguagem industrial, assim, né? É, sempre tentando isso, embora outros espaços a gente tenha negado um pouco isso, mas aonde foi possível, nas circulações, nessa sala aqui, a gente tentou manter essa linguagem. Em dois ambientes, os containers não ficam aparentes. Na sala da direção e no espaço de pesquisa, onde paredes, teto e piso foram revestidos. A Alcides não tem medo de ousar e aposta nas longas perspectivas, como nesse corredor que leva a cozinha. O tempo todo a gente está dialogando com essa coisa, né? As cores que a gente usou externamente, elas aparecem internamente. Então aqui, a gente tinha o turquesa das portas do container, e aí a gente brincou com o roxo, que foi usado no container na parte superior, a gente trouxe para os móveis. E ainda incrementamos com o vermelho do piso, hein? Ficou um contraste muito bacana, né? Roxo, vermelho e o azul turquesa. As sensações são aguçadas a todo instante, em cada ambiente, trazendo a memória dos proprietários nos móveis e na arte. Preste atenção na colagem com obras na parede e no uso de cadeiras diferentes na mesa. E aí eu procurei reunir as cadeiras que a gente tinha disponíveis, sem muito compromisso, de alguma forma, tentando só organizar. E esse espaço, então, serve de transição para a parte de apoio dessa cozinha que a gente acabou de sair, para uma parte onde poderão acontecer coisas assadas em forno de lenha e coisas desse tipo. O Bistrô, com linguagem acolhedora, deixa à mostra os diferentes tipos de materiais. A ideia é que a gente tenha sempre muito claro que a gente não pode lidar com o espaço de arte com preconceito. Então, a gente tem cadeiras de estilo, sobre um deck de madeira que é mais visto em madeira de piscina. E a gente só usou o gesso aqui para embutir uma parte da iluminação e dar um certo conforto térmico, porque assim mantém um terrato. Fica uma só da tarde e tal. O restante do espaço ficou todo na forma metálica do concreto. do concreto, né? Fica, essa obra está muito legal. Parabéns e até o próximo programa. Que seja logo! O colecionador apaixonado por Sorianópolis e pela obra de Martinho Diário recebe Missão Casa para mostrar um olhar diferente sobre a cidade. É depois do intervalo?